Grades de Ferro Olha aqui ó, pode tirar essa legenda de baixo aqui fazendo um favor? Minha filha trouxe pra mim um pão doce? Exatamente, acertou! Qual é o custo disso daqui? 4 reais 4 reais pão doce, gente, é uma delícia esse pão doce Feito pelas Sabores e Sabores Da minha esposa Rosângela Vale muito a pena, só que esse aqui já é meu Obrigado, Laísa, pela lembrança do seu velho pai Fica aqui comigo um pouquinho Vamos lá, o que tem de Grades de Ferro hoje? Pode pôr na tela Grades de Ferro no dia de hoje Em Mundo Novo, a Polícia Militar prendeu homem por ameaça O que é aquilo ali, Bruno? Que tá na imagem É uma faca do lado direito Aquela faca que foi usada realmente E do lado esquerdo, o que que é? É a bolsa da mulher? Vamos ver a matéria Na madrugada de hoje, por volta da 1h10, policiais militares de Mundo Novo Foram acionados para atender uma denúncia de desentendimento familiar Uma guarnição foi até o endereço indicado e fez contato com uma mulher de 53 anos A qual relatou que seus filhos de 32 e 24 que residem no mesmo quintal teriam se desentendido Sendo que o mais novo estaria em posse de uma faca tentando contra a vida do mais velho Dois irmãos No momento da chegada da guarnição, o autor já estava no interior da residência E ao ser chamado para esclarecer os fatos O mesmo ainda em posse de uma faca Começou a ameaçar os policiais Sendo necessária uma longa negociação para que se entregasse No momento em que o autor se entregou Foi avistado sobre a mesa de sua cozinha Um tablet e uma porção de maconha Em checar, a gente estava precisando tanto de um tablet, né cara Não é um tablet, não Ah, é um tablet Um tablet e uma porção de maconha Nós estávamos precisando de um tablet Gente, nós estamos precisando de um tablet aqui para a TV Que todo dia eu leio tablet e eu falo tablet Em checagem nos sistemas de restrição criminal Foi verificado que em desfavor do autor havia mandado de prisão em aberto Diante dos fatos Então aquele negócio preto ali é o tablet Diante dos fatos, o homem foi preso Bem como a faca e a droga encontrada Foram apreendidos pela guardição policial militar Em Juti, a polícia militar prendeu mulher por abandono de incapaz Foi na última terça-feira, por volta das 5 horas Policiais militares de Juti foram acionados Para dar apoio a uma equipe do Conselho Tutelar Em uma situação de abandono de incapaz Uma guarnição se deslocou até o endereço indicado Acompanhando a equipe do Conselho Tutelar E constatou a veracidade dos fatos Na residência havia uma criança de 4 anos Que estava sozinha Em diligências para localizar a mãe Que estaria em uma academia A guarnição foi até o estabelecimento E foi informada por um funcionário Que a mulher havia acabado de sair do local Pois teria sido avisada que a polícia estava em sua casa Deixa eu ver se eu entendi A mulher estava na academia E o seu filho, a criança, ou filha, não diz ali De 4 anos estava sozinha em casa A guarnição foi até a sede da polícia militar E a mulher de 34 anos Compareceu ao local Foi observado que a criança possuía sinais de lesões pelo corpo E ao ser indagada A mulher alegou que teria sido feitas por um fio Com o intuito da criança não fazer arte Diante dos fatos A mulher foi presa E a criança foi entregue aos cuidados do conselho tutelar Na viraí, polícia militar prende denúncia Já piorei, viu? Já estou tossindo mais Já piorei Polícia militar de na viraí Recebeu denúncia e prendeu 4 por tráfico de drogas 4 indivíduos foram presos pela polícia militar de na viraí Acusados do crime de tráfico de drogas A polícia militar chegou até os acusados Após receber uma denúncia anônima via telefone 190 Informando que alguns indivíduos estavam armazenando drogas Em uma residência localizada na rua Jequitibá Bairro Residencial IP Uma guarnição da PM foi até o local E ao checar o teor das denúncias E ao chegar na residência Dois indivíduos avistaram os policiais E tentaram fugir pulando o muro dos fundos Os policiais foram atrás dos indivíduos Que foram localizados e detidos Eles foram identificados como Daniel de 18 e Vinícius de 22 anos Na residência onde os dois fugiram Os policiais encontraram outro identificado Como Javier de 31 anos Em vistoria foi encontrado em um quarto do fundo Um tablete de maconha que pesou 571,6 gramas Ainda durante a vistoria Ou seja, pouco com mais de meio quilo Os policiais militares encontraram uma sacola plástica escondida no interior de um computador Com 80 gramas de maconha O proprietário da residência foi identificado como Maico de 23 anos Que não se encontrava no local Porém foi localizado e detido na casa da sua namorada Ao ser questionado pelos policiais Ele negou ser o proprietário da droga encontrada na sua residência Diante dos fatos Os quatro indivíduos receberam voz de prisão E foram encaminhados pela polícia militar Para a primeira delegacia de polícia civil Onde eles foram autuados em flagrante Pelo crime de tráfico de drogas É isso Gente, eu vou comer meu pão com doce A gente volta daqui a pouquinho Pro giro da bola É 30 segundos É só uma mordida, tá bom? Vamos lá Falou em Postes Você está falando em Compostes Empresa especializada em produções de barracões Produção em pilares, muretas, heitões com fabricação própria Localizada às margens da rodovia 163 Ao lado da polícia militar ambiental Passando em mundo novo Visite a Compostes